Aqui, contar um caos pra vocês, aqui nos Estados Unidos, né, eles não jogam fora as coisas assim, dentro do lixo não, as coisas que sobram de comida, eles não jogam no lixo não, tem um negócio aqui, eu vou mostrar pra vocês, a gente joga aqui dentro da pia aqui, peraí que eu vou mostrar pra vocês, e aí, depois tritura, entendeu? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, um pedaço de pizza que sobrou, né, eu não sei se põe o negócio aqui não, eu sei que eu faço assim, né, coloco o negócio aqui assim, ó, tá vendo? Aí a gente aperta esse botão aqui, ó, aí o negócio tritura tudo, ó, o barulho já até parou, já triturou, tá vendo? Ó, desligado, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Aí quer dizer, não fica dando bicho no lixo não, aqui ó, abri lá, olha lá dentro, triturou, ai que nojo, triturou tudo, aí que debaixo da pia, como que é, olha, o negócio vem aqui, ó, legal, né, não fica dando bicho, gostaram? Fui!